Fortaleza surpreende e pode fechar com camisa 10 do River Plate. A equipe do Fortaleza anunciou um acordo de renovação com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, e parece estar a todo vapor no mercado para reforçar ainda mais o seu elenco para a próxima temporada. A equipe além de tentar a contratação de cinco atletas para compor o seu elenco, também parece estar interessada na contratação de um meio campista da equipe do River Plate, é o que informa o portal Infobye, da Argentina. O jogador que a diretoria da equipe estaria interessado é o colombiano Juan Quintero, que jogou a última temporada no River Plate. O jogador pertence ao Shenzhen e poderia chegar ao Leão do Piscina próxima temporada. O jogador também é especulado em outras equipes do país e se valorizou bastante na temporada recente que fez pela equipe argentina. O jogador está avaliado em 3,5 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais, e está na lista de transferências da equipe do Shenzhen. O Fortaleza monitora a situação do jogador, que possui contrato com a equipe chinesa até o final do ano de 2023. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Juan Quintero para o meio campo? Acha que vai dar uma melhor qualidade para o nosso meio campo?